Boa noite, igreja. Algumas pessoas aí estão me olhando, quem é esse rapaz que está aí em cima? Então deixa antes de tudo eu me apresentar. Meu nome é André Santiago, tenho o prazer de ser líder dessa galera aqui, o dos conectados. Cadê os conectados? Nós acabamos de voltar de um retiro de carnaval, vocês estão vendo aí pela camisa. Um mais, onde nós tratamos muito sobre o tema de unidade. Nessa noite eu vou estar trazendo uma palavra para vocês aqui também sobre unidade. Mas antes eu queria falar algumas coisas para você, antes de entrar no texto propriamente dito. A juventude hoje em dia, não aqui local, mas eu falo de maneira global, a juventude é caracterizada com muitos nomes, muitos adjetivos. As pessoas falam que a juventude hoje em dia está perdida, As pessoas falam que a juventude hoje em dia não respeita os mais velhos, não respeitam o próximo. Mas nessa noite eu quero dizer para você que aqui, nesse lugar, nessa igreja, existe uma juventude que ama a Deus de todo o coração. Existe uma juventude que ama servir. E nessa noite o que nós estamos fazendo aqui é servir você, igreja. É o que eu sempre falo aqui com os jovens. A juventude não é um gueto à parte, a juventude não é um ministério à parte, mas a juventude existe para servir a igreja, para servir vocês. E hoje, mais diretamente, vocês viram lá na portaria os jovens servindo, os jovens aqui no louvor, eu estou aqui podendo ter essa oportunidade de trazer uma palavra. E o nosso desejo sempre é esse, servir. E aproveitando esse gancho, eu digo uma palavra para você também, que você que é jovem, essa questão de, ah, o que é jovem, o que é que não é, né, meio, vai um pouco de cada um. Tem gente que tem 35, 40 anos e é jovem. Cadê os jovens quarentões aqui? Cadê? Aí, ó, Pastor Anderson, Ceci, tem uns jovens quarentões aqui. Essa questão de ser jovem ou não é muito complicado. E por outro lado, às vezes vem alguns jovens até mim conversar, eu falo assim, ah, André, estou um pouco desanimado, ah, eu acho que já deu para mim, eu acho que eu não sou mais jovem. Aí eu falo, é legal. Aí eu pergunto assim, mas quantos anos você tem? Aí ele, ah, André, já estou com 25 anos. Eu, poxa, é legal, hein, 25 anos, está velho. Coitado, estou com 30, ainda me sinto jovem, né, eu sempre dou uma palavra de incentivo. Então, antes de entrar na palavra, eu queria incentivar você que é jovem. Não importa a idade que você tenha, existe um local aqui para você. Todos os sábados, às 19 horas, nós nos reunimos juntos para adorar a Deus, para exaltar o Deus, fazemos um monte de coisa aí, e você precisa participar disso também, né, você precisa fazer parte disso. Tem uma frase, eu encerro por aqui, tem uma frase que mudou a minha vida há seis anos atrás. Eu digo para você que eu era um crente morno, né, por conta disso eu era um crente fedorento, né, porque crente morno fede, né, porque Deus diz que ele vomita crente morno. E há seis anos atrás eu ouvi uma frase que mudou a minha vida, que foi assim, entrega a sua juventude para Cristo. Eu tinha 24 anos e eu ouvi essa frase, eu falei assim, eu vou entregar a minha juventude para Cristo. E desde então a minha vida nunca mais foi a mesma, e o meu desejo é que isso vai acontecer com a sua vida também. Amém? Você que está com a sua Bíblia aí, abra no livro, na carta de 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do 11 ao 13. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 11 a 13. Depois que eu ler, eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia marcada, porque eu ainda vou ler outros versículos dentro desse mesmo contexto. Diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloy, de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? A gente encerra aqui. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus, muito obrigado pela tua palavra revelada a nós, ó Deus. Venha falar os corações aqui nessa noite. Tira tudo aquilo que impeça a sua palavra de ser ministrado, ó Pai. Venha agir na vida e no coração de cada pessoa que chegou aqui nesse lugar. Que venha ser o teu Espírito Santo a falar para nós. Ó Deus, é o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem, que eu vou falar, compartilhar com vocês nessa noite, é Eu sou de quem? É uma pergunta. Eu sou de quem? Aproveita e pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você é de quem? Pergunta para ela aí. E o tema do nosso retiro, conforme eu falei com vocês, foi sobre unidade. E eu vou compartilhar muitas coisas sobre unidade aqui para vocês, para a gente entender um pouco disso. E nesse versículo inicial que nós lemos, já fica muito bem claro, né, do porquê que eu li ele. É porque existia um problema nessa igreja de Corinto. Existia um problema chamado divisão. Existia esse problema lá. E eu vou falar muito a palavra unidade, eu queria fazer uma pequena ilustração para a gente entender certinho o que é unidade. Pensa comigo que tem uma pessoa aqui do meu lado de mão dada comigo. Eu tenho uma pessoa aqui de mão dada comigo. O fato de eu estar de mão dada com ela, significa que eu estou em unidade? Não necessariamente. Eu estou em união com essa pessoa. Nós estamos de mão dada, né, finge que tem uma pessoa aqui de mão dada. Nós estamos de mão dada, então nós temos alguma coisa que está ligando uma a outra. Nós estamos em união. Mas se eu quiser ir para um lado, e a pessoa quiser ir para o outro lado, vai dar algum conflito. Nenhuma das duas vai sair do lugar. Por mais que tenha algo ali que esteja nos segurando. Isso seria união. E o que é unidade? A mesma pessoa está desmão dada comigo, e aí eu falo assim, vamos caminhar junto para a direita? E aí os dois vão junto para a direita. Aí depois eu falo assim, agora vamos caminhar junto para a esquerda? E as duas vão junto para a esquerda. Isso é unidade, ou seja, elas duas estão debaixo de um mesmo propósito. Elas duas estão debaixo de um mesmo objetivo, estão debaixo de uma mesma meta. Por mais que de repente as duas não concordem. E mais para frente, eu vou explicar um pouco mais isso para vocês. De repente a que ia para a direita, ela queria ir para a esquerda. Mas a outra falou assim, cara, em favor da unidade, vamos caminhar aqui junto. Vamos para a mesma direção, vamos para o mesmo lugar. Então isso que significa unidade. E na igreja de Corinto existia esse problema da falta de unidade ou da divisão. Isso depois na sua casa, você lê lá, eu falo para você ler. O ideal seria você ler esses primeiros seis capítulos, que ele fala, Paulo trata basicamente dessa questão, desse problema de unidade que estava vivendo ali, desse problema de divisão. E só depois que Paulo vai abordar alguns outros tipos de problema, algumas dúvidas que aquelas pessoas estavam. E existia esse problema de divisão lá. Mas antes você vai ver que Paulo começa elogiando essa igreja. Paulo começa falando coisas boas sobre essa igreja. E eu achei muito interessante porque ele fala assim, essa igreja de Corinto, eu parabenizo vocês porque vocês possuem todos os dons espirituais. Você pode ler isso na sua casa. Ele diz, vocês possuem todos os dons espirituais. Imagina uma igreja que possui todos os dons espirituais. O dom de falar em línguas, o dom de variedade de línguas, o dom de curar, o dom de profetizar, palavra de sabedoria. E Paulo fala que todos os dons existiam naquela igreja. Aí a gente pensa assim, poxa, que legal, né? Uma igreja com todos os dons, poxa, legal, uma igreja boa. Mas, Paulo completa, entretanto, existe um pequeno grande problema aí. Apesar de vocês possuírem todos esses dons, vocês têm um pequeno grande problema chamado divisão. E esse problema de divisão é algo totalmente contrário àquilo que Deus quer para mim e para a sua vida. Algo totalmente contrário daquilo que Deus um dia planejou para a igreja dele. E eu fiquei pensando, poxa, como que pode isso? Uma igreja que possui todos os dons, mas tem divisão. Vê se você vai concordar comigo. Um pouco mais à frente, você pode ler lá em 1 Coríntios 12. O que que Paulo fala a respeito dos dons? Que os dons é algo que o Espírito dá para nós da maneira que lhe convém. É algo que o Espírito dá para nós. Não é algo que eu possa fazer. Ah, não, não tem nada a ver. É o Espírito que dá da maneira que ele quer. Mas a unidade é esse ponto, o primeiro ponto que eu gostaria que você fixasse na sua mente. Mas a unidade é algo que eu e você precisamos fazer. A unidade é algo que eu e você precisamos praticar. Não é algo que vem do Espírito para nós como os dons. Por isso que o fato de eles terem muitos dons, não eximia eles desse problema que eles tinham com divisão. Está todo mundo me entendendo? E aí eu vou listar agora alguns problemas que existiam lá naquela igreja. Essa era uma igreja extremamente partidária. Existiam verdadeiros partidos nessa igreja. Isso fica muito claro quando a gente lê no texto. Existia uma certa exaltação ao homem. Eles estavam preocupados em agradar homens. Existiam basicamente quatro partidos naquela igreja que a gente lê. Existia o partido de Paulo. As pessoas falavam assim, eu vou seguir a Paulo. Ah não. Porque Paulo que foi o fundador da igreja de Corinto. Então eu vou seguir a Paulo. Eu vou seguir aquilo que ele fala. Eu vou seguir as orientações de Paulo. Mas existia um outro partido. Que era o partido de Pedro. As pessoas falavam assim, não, eu vou seguir a Pedro. Pedro, o apóstolo, andou com Jesus. O cara que é chamado de a pedra fundamental da igreja. Eu vou seguir Pedro. Eu vou seguir as orientações de Pedro. E existia um outro grupo que seguia Apolo. Quem era Apolo? Apolo era um grande filósofo. Um grande orador da época. Um cara hiper inteligente. Aí eles falavam assim, não, eu vou seguir Apolo. Não, Apolo é um cara diferenciado. É um cara diferente. É um cara inteligente. Eu vou seguir Apolo. E existia também o partido. Entenda partido entre aspas. Isso que eu estou falando aqui. Existia o partido de Cristo. Que de repente ao você ouvir, você deve ter falado assim, ah, eu sou do partido de Cristo. Mas saiba que segundo historiadores até, talvez o partido intitulado de Cristo fosse o pior desses partidos todos que existiam aqui. Porque esse é aquele tipo de crente, aquele tipo de pessoa que fala assim, eu não sigo liderança humana nenhuma. E eu vou ouvir o bispo, eu vou ouvir os pastores. Não, eu estou aqui, ligado diretamente com Cristo. Aquele famoso Igreja Cristo em casa. A pessoa na casa dela, ligada diretamente a Cristo. Então, não aceita nenhuma autoridade humana. E essa igreja de Corinto estava totalmente dividida nesses partidos. E aqui eu só faço uma observação. Que esses partidos não eram provocados por Paulo, Pedro e Apolo. Eles não estavam nem aí para isso. Não eram eles que forçavam, aqui, me segue aqui, me segue aqui. Paulo falando, aí Pedro falando, me segue. Não, eles não estavam nem aí para isso. A gente vai entender mais para frente. Porque Paulo dá diversas advertências para eles sobre isso. Eles não tinham nada a ver, eles não gostavam disso. Mas sempre o problema somos nós, seres humanos. A nossa humanidade de querer, às vezes, seguir homens. De, às vezes, querer fugir daquilo que Deus quer para nós. E eu falei com vocês que eu vou listar alguns problemas dessa igreja. O primeiro problema era que existia um complexo de superioridade. Existia um grande complexo de superioridade entre aquelas pessoas. Um pouco mais à frente aí, no próprio capítulo 1. A gente vai ler do 17 ao 21. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. Paulo diz assim, escreve assim. Pois está escrito. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Nesses quatro versículos aqui que nós lemos, fica muito claro que Paulo condena veementemente. Ele diz assim, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Por quê? Porque eles estavam fixados nisso. Aquele povo, aquela igreja estava fixada na sabedoria humana. Então eles ficavam, de certa maneira, se medindo. Ah, não, eu sou mais espiritual que você. Ah, que eu sou líder de ministério e você não. Ah, porque eu já evangelizei sei lá quantas pessoas e você não. Eles deviam ficar numa competição louca de superioridade. Um querendo ser mais do que o outro, querendo ser mais do que o outro. Aí Paulo fala, ei! Desperta, o que vocês estão fazendo? Isso é loucura. Quem falou para vocês que Deus está preocupado com sabedoria humana? Quem falou para vocês que Deus está preocupado com quem é mais inteligente? E aí tem um versículo mais à frente, o capítulo 3, versos 6 e 7, muito famoso. Vocês já ouviram várias vezes. Que dizem assim, eu plantei, Paulo falando, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, ou seja, Paulo, nem o que rega, ou seja, Apolo, são coisa alguma. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Aí Paulo já vem logo de rasteira neles. Cara, vocês estão preocupados. Já peço perdão aqui pelas giras. Estou acostumado a pregar para os jovens. Então me perdoa aí se eu estou falando muita gíria. Então já Paulo já vem dando uma rasteira neles. Falei, que loucura é essa? Vocês estão preocupados com eu que estou plantando? Vocês estão preocupados que Apolo está regando? Nem eu, nem Apolo importam coisa nenhuma. Quem importa é Deus. Quem importa é aquilo que Deus está fazendo. O que importa é o que Deus está fazendo através da sua vida. Isso que importa. Não importa se sou eu que estou pregando. Não importa se a Isabela, a Roberta está fazendo louvor. Não importa. O que importa é Deus. O que importa é a mensagem. Não o mensageiro. Mas nós temos essa mania. De querer nos acharmos. De queremos ser superiores às outras pessoas. Cara, isso só provoca divisão. Isso só provoca divisão. E o desejo de Deus para a igreja dele é que seja uma igreja unida. Uma igreja que anda em unidade. Um pouco mais à frente, ainda no capítulo 3, o verso 18 e 19. Paulo diz assim. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que seja sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. Olha só como Paulo bate sem medo. Nessa suposta sabedoria humana que muitas vezes nós queremos ir correr atrás. E ele fala também sobre a arrogância. Ele diz no capítulo 4. A vocês se tornaram pessoas arrogantes. Por se acharem muitos, se tornaram pessoas arrogantes. Que terrível é isso. Que terrível. São eu e você nos tornamos pessoas arrogantes. Para avançar mais um pouco, o segundo problema existente naquela igreja que Paulo fala, é o orgulho. Eles se tornaram pessoas orgulhosas. Acompanha comigo aí no capítulo 5, verso 6 e 8. Capítulo 5, verso 6 e 8 diz assim. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade. Mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Olha só o que Paulo fala e já começa de cara. O orgulho de vocês não é bom. Nesse sentimento que vocês estão no coração de vocês, não é bom. Até anotei aqui o significado de orgulho para a gente entender e ver que orgulho tem muita relação com complexos e superioridade. Pessoas que se acham superiores às outras, provavelmente são pessoas também orgulhosas. Orgulho significa o sentimento de satisfação com seus próprios feitos e qualidades. Excesso de admiração que o indivíduo tem em relação a si próprio. Olha só o que é orgulho. A pessoa acha que é melhor que todo mundo. É por isso que eu falei que tem relação com o ponto anterior. Então, eles se tornaram pessoas extremamente orgulhosas. E um outro ponto a respeito do orgulho, que para nós admitirmos que de repente na nossa vida falta um pouco desse senso de unidade. Para nós admitirmos que de repente nós estamos mais dividindo do que somando. Eu e você precisamos vencer o nosso orgulho. Porque se eu perguntar aqui nessa noite, você não precisa se manifestar, mas se eu perguntar aqui nessa noite, levanta a mão quem provoca a falta de unidade. Provavelmente ninguém vai levantar a mão. Provavelmente ninguém vai levantar a mão. Porque é difícil a gente admitir isso. É difícil admitir que ao invés de somar a gente está dividindo. É muito difícil isso. É por isso que eu acredito que Paulo também fala isso. O orgulho, a gente precisa vencer esse orgulho para admitir e mudar de vida, mudar de direção. Porque é isso que Deus quer para nós. Não tem problema como você chegou aqui nessa noite. Não tem problema nenhum a maneira que você chegou aqui nessa noite. Porque Deus está aqui e Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar de direção. Ele quer mudar. Você entrou de um jeito, você entrou orgulhoso, você vai sair daqui totalmente diferente. E aí Ele fala que um pouco só de fermento faz toda a massa ficar fermentada. O pessoal que faz bolo aí, eu não tenho essa habilidade. Minha esposa sabe. Mas o pessoal que faz bolo aí sabe que para fazer, para a massa crescer, basta você colocar um pouco ali de fermento. Aí depois a massa vai e cresce. O fermento absorve toda a massa. Sei lá como é que fala isso. Mas a massa começa a crescer com um pouquinho de fermento. E por que que Paulo fala isso aqui? Se você ler o contexto desse capítulo 5, ele começa a falar de um caso de incesto que aconteceu naquele lugar, naquela igreja. Aconteceu um caso de incesto e a liderança da igreja não conseguiu lidar muito bem com aquela situação. Paulo diz que eles deveriam ser mais enérgicos, eles deveriam tratar com maior rigor e eles não trataram. E aí depois Paulo vem e fala sobre isso. Ah, o orgulho de vocês não é bom. E fala toda essa história aqui sobre o fermento. Eu acredito que quando ele fala isso, ele fala a respeito dessas duas situações. Tanto a respeito desse caso de incesto, que a liderança não soube lidar, que a liderança não corrigiu como deveria corrigir, mas também a respeito do orgulho. Porque um pouquinho só de orgulho que às vezes entra no nosso coração, contamina todo o nosso corpo. Infelizmente, um pouquinho de orgulho que a gente deixa entrar e às vezes se instala lá dentro do nosso peito e a gente não arranca ele fora, a gente não elimina esse orgulho, ele começa a contaminar todo o nosso corpo. Começa a contaminar toda a nossa mente, todo o nosso coração. E quando a gente vê, a gente já está longe daquilo que Deus quer para nós. O terceiro problema daquela igreja, que eles tinham inveja e carnalidade. Está lá no capítulo 3 também, o verso 1 ao 4, que diz assim, Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, visto que há inveja e divisão entre vocês. Não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Olha só o que Paulo fala aqui. Há inveja e divisão no meio de vocês, e por isso vocês são carnais. Eu falei isso lá na juventude, mas eu falo aqui também. Às vezes nós associamos, ah, o que é um pecado da carnalidade? O que é ser carnal? Às vezes nós associamos só aspecto sexual, mas não tem nada a ver com isso. É isso também. Mas quando você tem inveja de uma pessoa, você está sendo carnal também. Quando a gente tem inveja, eu anotei aqui, o que é inveja? Inveja é o desejo de possuir um bem que pertence ao outro. Ou seja, quando a gente também tem inveja no nosso coração, a gente está sendo carnal e a gente está provocando divisão. Porque você quer o que o outro quer. Ah, o outro conseguiu um ministério, ah, o outro conseguiu um cargo, ah, o outro conseguiu isso, ah, o outro conseguiu aquilo. Aí você começa a invejar essa pessoa, você está provocando divisão. Em vez de provocar anuidade, você está provocando divisão. E para fechar, o quarto é que eles tinham uma imaturidade espiritual. Eles eram crianças espirituais. A gente leu isso no texto anterior. Paulo fala assim, cara, eu queria dar um alimento mais sólido para vocês. Queria dar algo mais sólido, mas não dá, não tem como. Eu tenho que dar leite ainda. Porque vocês são crianças espirituais, porque ainda existe divisão entre vocês. Existe divisão. E dentro da igreja, divisão é sinônimo de imaturidade e carnalidade. Dentro da igreja, onde há divisão, é um sintoma que existe carnalidade, que existe imaturidade espiritual. Muitas vezes nós pedimos, ah, eu quero mais de Deus, ah, eu quero mais de Deus, ah, eu quero mais de Deus. Mas como nós vamos receber mais de Deus se nós ainda estamos provocando divisão? Se o básico a gente ainda não está fazendo. Mas nessa noite, pessoal, eu não quero falar coisa ruim. Para você, não, a minha pregação me perdoa. Eu gosto muito, assim, de fazer. Para a gente pensar, para a gente refletir. Porque eu acho que é para isso que a gente vem aqui, para a casa de Deus, para refletir, para pensar um pouco na nossa vida. Então, conforme eu vou falando desses itens aqui, pense um pouco nas suas atitudes, assim como eu penso nas minhas. Assim como cada palavra escrita aqui primeiro foi para mim, para eu pensar, para eu refletir nas minhas atitudes. E aí eu anotei aqui o que nós deveríamos ser. Extraí do texto de Paulo o que ele disse que eles deveriam ser. Ele já falou o que eles faziam de errado, mas o que eles deveriam ser. Lá no capítulo 4, verso 1 e 2, ele diz assim. 4, 1 e 2. Ou seja, o que nós devemos ser? Nós devemos ser servos fiéis. Nós devemos ser servos fiéis. Fala para a pessoa que está do seu lado. Seja servo fiel. Nós fomos chamados para ser servo. Nós fomos chamados para servir. Mas o problema é que muitas vezes dentro da igreja nós só queremos ser servido. Nós só queremos vir aqui e ser servido, quando na verdade o nosso chamado, o chamado de cada um que está aqui é servir. É ser servo. Quando você serve, você está provocando a unidade. Quando você serve outra pessoa, você está sendo uma com ela. Se de fato nós queremos ser servos de Deus, nós temos que começar sendo servos da pessoa que está do nosso lado. Se de fato você diz assim, André, eu quero ser servo de Deus, então começa a servir na pessoa que está do seu lado. Começa a servir no seu amigo aí que está do seu lado. Começa a servir as pessoas aqui da igreja. Começa a servir. É isso que Deus quer de mim e de você. Que nós possamos ser servos. Que a nossa igreja possa ser uma igreja conhecida como uma igreja que serve, que ajuda o próximo. E a outra coisa que Ele fala que nós deveríamos ser, e essa é até um pouco pesada, é sofrer injustiças e prejuízos. Sabia disso? Para promover a unidade, muitas vezes você vai sofrer prejuízo, você vai sofrer injustiça. Eu vou sofrer prejuízo, eu vou sofrer injustiça. Isso não é o André que está falando, está lá no capítulo 6, você pode abrir aí do 7 ao 8. O 6, do 7 ao 8, diz assim. O fato de haver litígios entre vocês, já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Olha só o que Paulo está falando aqui. Quando eu olhei isso, eu fiquei pensando muito na minha vida. Porque não é fácil, não estou falando nada aqui para você que é fácil. Não estou falando que é fácil. Mas é isso que está na Bíblia. E você acredita na Bíblia? Então é isso que nós devemos fazer. No meio daquele povo, no meio daquela igreja, começou a ter muito litígio de irmão contra irmão, muita briga de irmão contra irmão. E Paulo fala, ei, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Para com isso agora, para com isso urgente. Nós devemos estar dispostos a sofrer prejuízos, se necessário for, para manter a unidade da igreja. Nós devemos estar dispostos a sofrer injustiças, para manter a unidade da igreja. Eu sei que isso não é fácil, mas isso é necessário. Ah, vai provocar divisão. O cara sofre a injustiça, sofre o prejuízo. Sabe por quê? Porque eu e você, nós acreditamos num Deus grande, num Deus justo, num Deus que está olhando para a sua vida. Você vai sofrer um prejuízo aqui, você vai sofrer uma injustiça aqui, mas você vai manter a unidade e Deus vai honrar a sua vida. Porque Deus está olhando o que você está passando, Deus está olhando o que você está fazendo. Mas o problema é que muitas vezes, nós, na nossa humanidade, nós queremos logo, ah, vou fazer um barraco, ah, não quero nem saber, ah, não, injustiça não, prejuízo não. A gente só quer arrumar tumulto toda hora, na nossa humanidade, na nossa carnalidade. E a Bíblia fala totalmente ao contrário. Se for necessário sofrer injustiça e prejuízo, sofra. Eu e você precisamos urgentemente nos despertar para a verdadeira unidade que Deus quer para a igreja dEle. Nós precisamos despertar para a verdadeira unidade. E eu quero falar um pouco agora do, trazer um pouco mais para o nosso dia a dia, trazer um pouco mais para o próximo da gente. É claro que tudo que a gente leu aqui nesse livro de Coríntios, nessa carta de Coríntios, tudo isso pode se enquadrar para a sua vida, tudo isso pode se enquadrar para a nossa localidade aqui. Mas eu tenho uma pergunta aqui que eu vou fazer, eu queria que você pensasse, será que de fato, nós, quando eu digo nós, eu digo aqui, eu provoquei muita juventude nesse sentido, agora eu vou provocar a igreja. Será que nós, igreja de nova vida, de Duque de Caxias, será que nós somos um povo unido? Será que nós somos pessoas que promovem a unidade, que não tem divisão? Pensa um pouco, será? Pensa um pouco aqui no dia a dia, nos ministérios que você faz parte, nas atividades que você faz parte na igreja, será que nós de fato temos vivido uma verdadeira unidade? E Mateus 12, 25, diz assim, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Olha só quão grave é isso, todo o reino dividido, toda a casa dividida, toda a igreja dividida não subsistirá. Não subsistirá o que nós temos feito para promover a unidade. Um exemplo que eu posso falar aqui, me perdoe, mas eu vou fazer. Quem pode? Olha para a galeria, olha lá para trás para a galeria. Você que está aqui embaixo, olha lá para a galeria, você que já está aí na galeria, olha para a galeria. Pode voltar aqui para frente. Vocês notam alguma coisa de diferente ali? Eu noto. Eu, como eu falei, eu tenho, quer dizer, não sei se eu falei não, mas eu, quer dizer, falei sim. Eu tenho 30 anos de idade, e eu tenho 30 anos dessa igreja aqui. Se a gente pegar de uns 2, 3 anos para cá, aquela galeria ali estava lotada no culto de domingo à noite. Você que tem 2, 3 anos de igreja, talvez você tenha percebido isso. Estava lotada aquela galeria 2, 3 anos atrás. E a pergunta que eu faço para te provocar é, o que eu e você temos feito a respeito disso? O que eu e você temos feito a respeito disso? O que eu e você temos feito a respeito disso? Porque se de fato nós somos um povo que diz que promove a unidade, isso não pode acontecer. Não pode. Porque é muito fácil eu virar e falar assim, isso é responsabilidade do bispo e dos pastores, mas e a minha e a sua responsabilidade? Cadê aquelas pessoas que há 2, 3 anos atrás sentavam ali no mesmo lugar que você sentava? Cadê? O que nós temos feito? Será que nós temos ido atrás? Será que como igreja, e todos nós somos igreja, todos nós somos participantes do mesmo corpo? Os pastores não fazem parte de um corpo diferente, não. Todos eles, igual nós, somos parte do mesmo corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. O resto é tudo membro. O resto é tudo membro. O que nós temos feito? Qual é a nossa responsabilidade nisso? Será que você pega e manda uma mensagem para alguém? Será que eu pego e vou atrás de alguém? Será que eu pego e vou na casa de alguém? Ou a gente tem vivido no nosso comodismo diário, de vir para a igreja terça, quinta, domingo, e a gente nem olha ao nosso redor? Se de fato nós queremos ser uma igreja que anda em unidade, nós precisamos nos preocupar com as pessoas do nosso lado. O que que eu e você vamos fazer? O que que nós vamos fazer? Nós precisamos ir atrás dessas pessoas. Porque eu vou falar aqui três consequências, que hoje a gente observa muito, eu converso com muito jovem, que fala dessas três áreas que tem na vida dele, que a gente observa devido à falta de unidade. A primeira é desilusão. Desilusão. Tem muitas pessoas que entram na igreja, que chegam na igreja e acabam ficando desiludidas. Eu anotei aqui o significado de desilusão é ficar sem esperança, deixar de acreditar ou de crer em descrença, é uma sensação de desapontamento, é um sentimento de frustração, perda da alegria, decepção. Olha só, imagina isso. A pessoa que às vezes está do teu lado, e está decepcionada, está desiludida. E o que que nós temos feito? Por isso que eu falei que eu quero provocar você nessa noite, assim como eu estou me provocando, assim como essa palavra provocou o meu coração. O que que nós temos feito como igreja? Tem pessoas desiludidas. É claro que eu entendo que tem certas pessoas que usam isso como desculpa, eu não sou bobo a esse respeito. Às vezes a pessoa sai, ah não, ah me desiludi, às vezes não foi nada, às vezes foi um desejo dela mesmo. Às vezes foi uma coisa dela mesmo e ela decidiu sair. Mas isso é ela e Deus que vai resolver. Mas e aquilo que está na nossa responsabilidade? Aquela pessoa que de repente estava do nosso lado, desiludida e nós não fizemos nada. Essa pessoa é nossa responsabilidade. E não pode de maneira nenhuma acontecer isso. Outra coisa que a gente vê muito, pessoas solitárias, pessoas que se sentem sozinhas. Cara, isso é terrível dentro da igreja. Isso é terrível dentro de um povo que precisa preservar a unidade. Pessoas sozinhas. O ser humano foi feito para se relacionar. Por mais que a pessoa seja mais tímida, mais envergonhada do mundo, mesmo essa pessoa que gosta muito de ficar na dela, essa pessoa também gosta de se relacionar. Ela não gosta muito de ficar sozinha, ela gosta de um mínimo ali de relacionamento. O ser humano foi feito para se relacionar. Agora, imagina uma pessoa que chega e se sente sozinha, dentro às vezes da igreja, dentro do nosso ministério, dentro ali do nosso ambiente. Cara, isso é terrível. Como igreja, nós não podemos nos conformar com isso. Não tem como. Porque se de fato, nós falamos que fazemos parte do corpo de Cristo, como que alguém que faz parte desse corpo de Cristo pode se sentir sozinha? Não tem como. Como? Uma pessoa que faz parte do corpo, mesmo corpo que eu, mesmo corpo que eu, corpo de Cristo, como que essa pessoa pode se sentir sozinha? Não tem como. É impossível. A gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. Pessoas solitárias, pessoas sozinhas. A gente precisa ter um olhar mais atento. Poxa, a pessoa ali está na dela, vai lá, conversa com ela, manda uma mensagem para ela, abraça ela. Você sabia que um abraço cura? Um abraço cura. Às vezes um abraço seu vai curar uma pessoa. No retiro eu tive uma experiência dessa, não falei nada, gente. Fiquei uns 20 minutos abraçado com uma pessoa. E eu só sentia Deus falando assim, eu estou curando, eu estou curando, eu estou curando. E depois a pessoa falou isso comigo. Cara, um abraço cura. Às vezes você não precisa falar nada, André, eu não sei falar. Quem disse que você precisa falar? É só você abraçar. É só você estar junto com essa pessoa que ela vai deixar de se sentir sozinha. E o terceiro é que existem muitas pessoas feridas. Talvez você nessa noite seja uma dessa pessoa que está ferida. Pessoas feridas dentro da igreja, feridas não tratadas levam à morte. Feridas não tratadas levam à morte. Pessoas feridas. Se a gente levar para o aspecto físico, se eu tiver uma ferida aqui no meu pé, o meu pé está ferido, e eu não tratar disso, eu vou falar, deixa para lá, não vou tratar disso não, vou andar de qualquer jeito mesmo. Essa ferida vai aumentar, essa ferida vai aumentar, ela vai aumentar, e talvez chegue até determinado ponto que eu tenho que amputar o meu pé, eu tenho que arrancar fora. E infelizmente, muitas vezes isso tem acontecido no nosso meio. Feridas são abertas, não são tratadas, ela começa a aumentar, ela começa a aumentar, ela começa a aumentar, e quando vê, tem que arrancar fora, e a pessoa sai do corpo, a pessoa vai embora. E qual é a minha responsabilidade e a sua nisso? O que a gente tem feito a respeito disso? Será que nós provocamos até essa ferida, ou será que nós damos a mão, ei, vou te ajudar, vou limpar aqui a sua ferida? Cadê os limpadores de ferida nessa noite? Deus quer que nós limpemos as feridas dos outros, dos próximos, ajudar as pessoas, é isso que Deus quer para nós. Eu estou chegando um pouco na parte final, se os músicos quiserem vir aqui na frente, eu vou falar de duas maneiras, duas coisas que nós precisamos fazer para combater a falta de unidade. nós precisamos combater a falta de unidade. A primeira, parece ser meio óbvia, mas é verdadeira, e nós precisamos praticar urgente, é amando, 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 nós precisamos amar, nós precisamos amar, amar as pessoas, isso precisa arder dentro do nosso coração, o amor pelas pessoas precisa arder. os discípulos perguntaram para Jesus, lá em Mateus 22, 36, falou assim, mestre, qual é o maior mandamento, mestre? Diz para a gente qual é o maior mandamento, aí Jesus fala, o maior mandamento é esse, cara, ama o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, aí todo mundo ficou assim, ah, é, legal, legal, Jesus fala, esse é o primeiro e maior mandamento, e aí Jesus poderia ter acabado nisso, né, ó, ama o teu Deus, legal, vamos ter que amar o nosso Deus, aí Jesus fala assim no 39, ó, mas calma aí, não vai embora agora não, que eu vou terminar ainda não, aí Jesus fala assim, existe um segundo, e esse segundo, é semelhante ao primeiro, que é, ame o seu próximo como a ti mesmo, ame o seu próximo como a ti mesmo, ou seja, você quer amar mais a Deus, ame mais essa pessoa que está do seu lado, ame o seu próximo, ame o seu próximo, é semelhante, é Jesus que está falando isso, está lá em Mateus 22, 36 ao 39, Jesus está falando isso, você quer amar mais a Deus, ame as pessoas que estão do seu lado, ame o seu próximo, é isso que Ele quer de nós, amor, que a gente ame as pessoas, e por que Jesus fala isso, ame o seu próximo como a ti mesmo, sabe por que Jesus fala isso? por que é impossível ser diferente, por que André, que é impossível ser diferente? por que se de fato, você é um, com essa pessoa que está do seu lado, é por que é isso que a Bíblia fala, para nós sermos um, com a pessoa que está do nosso lado, então automaticamente, da mesma maneira que eu vou me amar, eu vou amar ela, porque eu sou um com ela, você consegue entender isso? é natural, é óbvio, eu vou amar o próximo como a mim mesmo, porque eu mesmo, nós somos um, você e a pessoa que está do seu lado, vocês são um, unidade é isso, a gente está aqui no nosso peito, um mais um, isso é unidade, é você somar com a pessoa que está do seu lado, e a segunda coisa que nós devemos fazer, é matar o nosso eu, matar o nosso eu, que muitas vezes, quer nos levar para o caminho contrário da unidade, quer nos levar ao caminho da divisão, o maior sinal de maturidade, e que você entendeu, o que é unidade, é quando você abre mão de algo, que vai te satisfazer, em prol de outra pessoa, você sabia disso? o maior sinal, que você entendeu, que é unidade, você fala assim, ah eu vou abrir mão disso, em prol de uma outra pessoa, isso é matar o eu, isso é matar a sua própria vontade, isso é matar o seu eu, nós precisamos entender, nessa noite, eu queria muito que você entendesse isso, que unidade é família, unidade é família, vou falar uma ilustração aqui para você, para a gente entender melhor um pouco disso, você que de repente tem um irmão, tem um pai, tem uma mãe, você mora junto com eles ali, no mesmo ambiente, na mesma casa, e você sabe que todo dia, o seu irmão chega em casa, às 18 horas, todo dia, ele chega do trabalho, em casa, às 18 horas, e quando ele se atrasa, ele sempre manda uma mensagem, para você avisando, vou me atrasar, vou chegar às 7, todo dia assim, aí, em um determinado dia, às 18 horas, ele não chega, até aí tudo bem, aí, às 19 horas, ele não chega, e ele também não mandou mensagem, aí você pensa assim, poxa, estranho, ele sempre manda mensagem, aí, às 20 horas, ele ainda não chegou, e ele também ainda não mandou mensagem, aí você já começa a se preocupar um pouco mais, opa, acho que está acontecendo alguma coisa, de repente acabou a bateria, não sei, mas aí começa a dar 9, 10 horas, ele também não chegou, e ele também não mandou mensagem, aí você já fica desesperado, aí você já fica, ah, o que aconteceu? Foi sequestrado, morreu, né, o ser humano já inventa um monte de coisa, você já começa a ficar desesperado, por quê? Porque ele é da sua família, porque ele é seu irmão, que ele mora junto com você, e o que isso tem a ver com unidade, o que isso tem a ver com igreja? Tem tudo, porque essa pessoa que está aí do seu lado, também faz parte da sua família, ela também faz parte da sua família, mas por que que a gente não tem às vezes a mesma preocupação, com a nossa família de sangue, com a nossa família espiritual, por que que o nosso, um membro da nossa família espiritual, falta um domingo, falta dois domingos, e a gente nem se preocupa, a gente não manda uma mensagem, e fala, ei, o que aconteceu contigo? Aí ele fala, não, não, está tudo bem, se é que eu estava viajando a trabalhar, beleza, fico mais aliviado, ou não, cara, eu estou muito mal, eu estou muito mal, eu estou me sentindo sozinho, eu estou desiludido, aí você vai lá e dá uma palavra para essa pessoa, por que que eu e você não fazemos isso? Por que? Eu falei isso lá com os jovens, vou repetir aqui também, antes do retiro, eu mandei uma mensagem para um jovem, como eu costumo fazer, mandei, estou sentindo a sua falta, estou sentindo a sua falta, o que está acontecendo? Sabe o que que ele respondeu para mim? Ele respondeu exatamente assim, Sério? Pensei que ninguém lembrava de mim, ele respondeu isso para mim, e está aí sempre, está aí sempre, muito tempo já aqui na igreja, Sério? Pensei que ninguém lembrava, quando ele falou isso no meu coração, eu falei, e Deus falando de unidade, e a gente trabalhando o tema unidade no retiro, e há duas semanas do retiro, o cara fala isso para mim, eu falei, não, não pode, não pode, de alguém que faz parte do mesmo corpo que eu, imaginar que ele não faz falta, que ninguém lembra dele, e quantos jovens, igual a esse, jovens, adultos, velhos, de repente, mandariam em si mesmo a mensagem, quantos? Quantos falariam essa mesma coisa, eu pensei que ninguém lembrava de mim, e o que que nós vamos fazer a respeito disso? Como que nós, como igreja, vamos nos levantar e falar assim, ei, eu vou praticar a unidade, Jesus o tempo inteiro, quando você lê, Jesus o tempo inteiro fala no plural, Jesus não fala no singular, eu, eu é sempre no plural, quando os discípulos falam assim, Jesus, eu não sei orar, me ensina a orar, como que começa a oração? é Pai Nosso, é Pai Nosso, não é meu Pai, meu Pai, é Pai Nosso, Deus vai vir buscar a sua igreja, a sua igreja não é você, a sua igreja somos nós, todos nós, todos nós, a igreja são todos nós, todos nós, o tempo inteiro Jesus fala sobre isso, é sempre o plural, mas nós queremos viver na nossa individualidade, mas chegou a hora, e eu creio que nessa noite, nós vamos nos despertar, para a verdadeira unidade, que Deus quer para nós, e eu encerro essa mensagem, contando uma outra história, que eu ouvi numa pregação, de um pastor americano, talvez alguns conheçam, ele é autor também de livro, chamado Francis Chan, ele conta uma história, uma história real, que aconteceu com ele, que eu fiquei pensando muito, a respeito disso, a respeito da minha vida, a respeito da nossa juventude, da nossa igreja, ele conta que na igreja dele, certa vez, um membro de gangue, é pastor americano, um membro de gangue, entrou na igreja dele, e se converteu, que bênção né, se converteu o membro de gangue, o cara era o top lá da gangue, se converteu, começou a caminhar, começou a caminhar, começou a caminhar, legal, envolvido com a igreja, mas depois começou a desanimar, começou a desanimar, começou a faltar, até que ele parou de ir, isso foi uma história real, aí esse pastor falou, opa, cadê aquele cara, o membro de gangue, onde é que ele está, o ex-membro de gangue, melhor dizendo, onde é que ele está, aí ele foi atrás dele, foi lá na casa dele, visitar, para saber o que estava acontecendo, e aí ele chegou lá, e falou assim, meu amigo, o que aconteceu, você aceitou a Cristo, foi lindo, foi maravilhoso, você estava caminhando, você estava andando com a gente, onde é que você está agora, aí ele vira, e fala assim, é pastor, eu desanimei, eu parei de ir, ele, por quê? pastor, porque eu achei, que chegando lá, eu ia encontrar uma família, porque na minha gangue, nós éramos família, pastor, na minha gangue, pastor, a gente era unidasso, a gente era família, e um dava a vida, pelo outro, pastor, lá na guerra, lá quando a gente estava na guerra, se tivesse que morrer, pelo outro, a gente morria, pelo outro, não estava nem aí, pastor, era uma família, e quando eu me converti, eu achei que seria da mesma maneira, pastor, eu achei que eu ia encontrar uma família, aqui na igreja, onde um dava a vida, pelo outro, mas conforme o tempo, for passando, eu percebi, que não era assim, eu percebi, que não era assim, pastor, eu não dava a vida, pelo outro aqui não, e eu comecei a desanimar, comecei a desanimar, eu parei de ir, e esse pastor, contou isso, aí eu fiquei pensando, se um membro de gangue, entrar hoje ali, o que vai acontecer com ele, será que ele vai ver, uma família, onde um dá a vida, pelo outro, será que eu, André, estou disposto, a dar a vida por ele, será que eu, André, estou disposto, a abraçar ele, trazer ele para perto de mim, será que você, está disposto a isso, isso é algo, para a gente pensar, algo para a gente refletir, eu não estou falando, essa palavra aqui, para condenar ninguém, longe de mim isso, mas eu estou falando, essa palavra aqui, para nos despertar, como igreja, para nos despertar, para aquilo que Deus, quer para nós, para nos despertar, para nós sermos, um povo unido, para nos despertar, para nós sermos, uma pessoa, uma igreja, sem divisão nenhuma, uma igreja, que ama a Deus, de todo o coração, que serve a Deus, de todo o coração, uma igreja, que de fato, entendeu, o que é viver em unidade, isso é o que o Espírito Santo, quer falar, para nós, nessa noite, eu queria que agora, você, fechasse os seus olhos, abaixasse a sua cabeça, muitas coisas, foram faladas, aqui nessa noite, eu acredito, que de verdade, o Espírito Santo, falou algo no seu coração, alguma coisa, pelo menos uma coisa, o Espírito Santo, falou no seu coração, mas nessa noite, eu quero fazer, uma oração especial, por você, de repente, você é essa pessoa, que eu falei, que está desiludida, de repente, você é essa pessoa, que está se sentindo sozinha, de repente, você é essa pessoa, que não está se sentindo, parte do corpo de Cristo, de repente, você é a pessoa, que entrou aqui, nessa noite, totalmente ferida, e eu queria, como igreja, abraçar você, e eu queria, como igreja, orar por você, então, se você se encontra, nessa situação, nessa noite, fica de pé, no seu lugar, você que de repente, eu estou ferido, André, eu estou ferido, eu estou desiludido, eu estou me sentindo, solitário, você que de repente, está com um sentimento, de solidão, muito dentro de você, e você pensa assim, ah, ninguém me mandou uma mensagem, ninguém me mandou uma mensagem, ninguém veio atrás de mim, e de repente, isso te machucou, de repente, isso te feriu, não perca essa oportunidade, que Deus está dando, para você, nessa noite não, nós, como igreja, nós queremos abraçar, você, como igreja, nós queremos abraçar, como igreja, nós queremos, mudar de vida, como igreja, nós queremos, uma nova vida, então não perca, essa oportunidade, que Deus está dando, para você, nessa noite, enquanto a música toca, você, do seu lugar, comece a falar com Deus, comece a deixar, o Espírito Santo, tocar no seu coração, eu sei, que foi pago, um alto preço, para que contigo, eu fosse, meu irmão, quando Jesus, derramou, sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, eu sei, eu sei, que foi pago, um alto preço, para que contigo, eu fosse, meu irmão, quando Jesus, derramou, sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós, que você, o seu sangue, proclamou, com paz, o senhor, trabalhando, trabalhando, sua igreja, edificando, Eu queria que todo mundo pudesse ficar de pé Fique de pé nesse momento Dê a mão pra pessoa que está do seu lado Dê a mão pra pessoa que está do seu lado Comece a cantar junto com ela como igreja Comece a cantar junto com ela como igreja E por mais que as trevas vivem e nos tentem separar Com os nossos olhos em Cristo Por que nos iremos andar? E na força, e na força do Espírito Santo Nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço de sermos Só o coração do Senhor E por mais que as trevas vivem e nos tentem separar Com os nossos olhos em Cristo Com os nossos olhos em Cristo Aleluia Dê essa voz de palmas pra Deus nessa noite Glória a Deus Aleluia Amém Obrigado Pai Obrigado pela tua palavra Obrigado pela inspiração Pelo ânimo Pela disposição Guarda o nosso coração Guarda o nosso coração Pai Às vezes nós deixamos as circunstâncias Os problemas dominarem na nossa vida E essas coisas vão nos tornando pessoas incrédulas Guarda o nosso coração Guarda o nosso coração Guarda o nosso coração Guarda o nosso coração Às vezes somos Aqueles que já tem muito tempo na igreja Já passaram por tantas experiências Que sem perceber Vão ficando resistentes Vão ficando resistentes Vão ficando resistentes à verdade Que às vezes ouvem uma palavra como essa Com esse vício Com esse frescor Com essa disposição E a pessoa está tão fechada Que desdenha Fala Coitado Coitado do pastor Coitado do irmão Ela não sabe nada Como se aquilo que foi falado Não fosse possível E nesse momento Pai A gente se recusa Lá no nosso interior A nos abrir para isso A abraçar As responsabilidades Que foram colocadas para nós As responsabilidades Que foram colocadas no nosso coração Pela tua palavra Pelo teu Espírito Dizendo assim que Essa unidade depende sempre de nós Parar de falar Que a unidade depende do outro Pai Parar de falar Que eu estou aqui esperando É verdade num sentido Mas a gente não se lança Não se abre Não se permite Ajuda Pai Ajuda-nos Pai Vamos tomar a ceia do Senhor Vamos celebrar esse momento Vamos comer o pão Vamos beber o cálice Pai Nosso coração tem que ser um coração Aberto Desejoso Nosso coração Deve ser um coração que diz assim Usa-me Senhor A gente Tantas vezes Fazemos tantos esforços Missionários A nossa igreja Faz esforço Envia recurso Ajuda Como se isso fosse Só a nossa responsabilidade Não Eu ajudo a manter O missionário lá As vezes a gente se recusa A estar aberto Para quem está do nosso lado Como foi falado As vezes nos recusamos A abraçar Aquele que já está Aquele que chegou Aquele que buscou Ajuda-nos Pai Como igreja Como família Como povo de Deus Pai Temos falado muito E feito pouco Nesse sentido Pai Temos cobrado muito Senhor Cobrado muito Mas temos feito pouco Senhor Pouco Eu reconheço Que eu preciso fazer mais Que eu preciso Acrescentar Que eu não posso Perder isso Na minha caminhada Como se a minha responsabilidade Fosse só pregar A responsabilidade Do outro Fosse só dar aula No GV A responsabilidade Do outro Fosse só tocar A minha responsabilidade É só de ser diácono Na igreja Fala conosco Pai Trata da nossa vida Pai Trata do nosso coração Pai Libera-nos Liberta-nos Liberta-nos De nós mesmos Dos nossos conceitos Da nossa arrogância Arrogância Algo terrível Arrogância espiritual Como foi falado Se achar melhor Se achar superior Andar totalmente Na contramão Do ensinamento de Jesus Sabemos como foi falado Que essas coisas São da natureza humana Sabemos Faz o meu irmão Entender que ele pode Fazer morrer O meu eu É dizer não Para ele É entender E discernir A sua voz A sua vontade A sua motivação Que não é bíblica Que não é espiritual E dizer para ele Não Cada dia Fica quieto Ajuda-nos Pai Como foi falado Orado Que essa noite Esse culto Marque a vida De todos nós Não de alguns De nós Mas de todos nós Em nome de Jesus Não de alguns